Irmãos e irmãs, vamos a mais uma edição da Liturgia da Palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. É aquele momento dedicado exclusivamente para o Eterno, para o Divino, para o nosso Deus, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Três pessoas numa só, nesse mistério da Santíssima Trindade. 23 de abril de 2020, quinta-feira, segunda semana da Páscoa, a cor dos paramentos litúrgicos é branca, e no rito da celebração temos o prefácio pascal e o ofício do dia. É a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. 23 de abril de 2020, Antífona da Entrada. Ó Deus, quando saístes à frente do vosso povo, abrindo-lhe o caminho e habitando entre eles, a terra estremeceu, fundiram-se os céus. Aleluia! 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 Salmo 67, versículos 8 e 20 Oração do dia Concedei, ó Deus, que vejamos frutificar em toda a nossa vida as graças do mistério pascal que instituístes na vossa misericórdia por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura e leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos de 27 a 33 Naqueles dias, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo, nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchesteis a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, e ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam, é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo que Deus concedeu àqueles que a Ele obedecem. Quando ouviram isto, ficaram furiosos e queriam matá-los. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 34, versículos 2º, 9º, 17º ao 18º, 19º ao 20º, refrão 7º a. Este infeliz gritou adeus e foi ouvido. Repitamos. Este infeliz gritou adeus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor está sempre em minha boca. Provai, vede, quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Este infeliz gritou adeus e foi ouvido. Mas ele volta sua face contra os maus para a terra apagar sua lembrança. Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta e de todas as angústias os liberta. Este infeliz gritou adeus e foi ouvido. Do coração atribulado ele está perto e conforta os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. Este infeliz gritou adeus e foi ouvido. Repitamos. Este infeliz gritou adeus e foi ouvido. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia. 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 Acreditaste-se, Tomé, porque me viste. Felizes aqueles que creram sem ter visto. João 20, versículo 29. Aleluia, aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 3, versículos de 31 a 36. O Senhor esteja convosco e ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Aquele que vem do céu está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. João 3, ou 3º, versículos de 31 a 36. O Pai ama o Filho. Caríssimos irmãos e irmãs, Deus é amor. A definição é de São João. Este amor é um amor eterno, vivido no seio da trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Isto acontece, essa vivência no seio da trindade acontece, antes que nada existisse. No Deus Uno e Trino, realiza-se a comunhão amorosa de três pessoas. O Pai amante, o Filho amado e o Espírito, que é amor partilhado e comunicado entre o Pai e o Filho. Olha que importante a trindade. O Pai que ama, amante. O Filho é amado, eis o meu Filho amado. E o Espírito, que é amor partilhado e comunicado entre o Pai e o Filho. E o Espírito Santo está entre nós. Em momentos especiais do Evangelho, como as teofanias do batismo e da transfiguração, A voz do Pai declara o seu amor. Tu és o meu Filho amado, ponho em ti minha afeição. Lucas capítulo 3, versículo 22. O Filho é um modelo de acolhida do divino amor. Jesus, modelo de acolhida do divino amor. Há certos mistérios que nossa limitada razão humana não consegue atingir. Como é que um Pai amoroso permite e chega mesmo a propor que seu Filho se encarne e dê a vida por nossa salvação? Em nossa mentalidade humana, amar alguém inclui a atitude de envolvê-lo em uma redoma que o vacine contra todo o sofrimento. Nós mesmos, em nossa vida pessoal e familiar. Muitas vezes falhamos em nossa missão pela recusa dos sofrimentos inerentes a ela. Talvez a resposta a esse mistério esteja exatamente no amor. O Pai tem outros filhos. Eles estão afastados, rompido o que foi o canal de comunicação amorosa entre coração e coração. A paixão e morte do verbo encarnado, isto é, do Filho, Condição por ele assumida em plena liberdade, Participando do mesmo amor do Pai, virá ou viria reatar a amizade, Rompida entre o Pai Criador e todos os filhos dispersos. Impelido pelo Espírito, o Filho abraça os desígnios do Pai E nos resgata da morte, do pecado ao preço do seu sangue. Também nós não estamos aptos a compreender Como se sentia Jesus, Deus e homem verdadeiro, em sua experiência terrena. Mas podemos levantar ao menos uma ponta do véu E imaginar que ele se sentia de tal modo amado pelo Pai Que os extremos sofrimentos da carne eram, acima de tudo, uma resposta de amor. Padecimentos físicos, dores morais, sofrimento do Espírito, tudo adquire nova dimensão Sobre o signo do amor, tal como as dores do parto acabam compensadas Pela alegria do Filho que nasceu como um novo atrativo para o amor materno. Você se sente amado pelo Pai? Esta experiência amorosa o conforta nas horas difíceis. Não seria o caso de pedir a Jesus a graça de partilhar do seu sentimento de ser amado como filho? Orai sem cessar, irmãos e irmãs Pai de amor, eu quero ser teu filho amado Pai de amor, eu quero ser teu filho amado Santo do dia agora! Vamos ao santo do dia! São Jorge hoje! São Jorge é um santo popular Você está ligado no canal no Youtube Paulo Roberto Maciel No blog repórterpaulomaciel.blogspot.com E no facebook.com.br paulomaciel da rádio De minha parte, estas imagens podem ser divulgadas livremente Podem compartilhar, divulgar nas salas de catequese Nas salas de liturgia, nas salas de celebrações Podem divulgar livremente Foi Jesus quem mandou ide pelo mundo e evangelizai O que de graça recebestes, deem também de graça 23 de abril é dia de São Jorge Em torno do século III, quando Diocleciano era imperador de Roma Havia nos domínios do seu vasto império Um jovem soldado chamado Jorge Filho de pais cristãos, Jorge aprendeu desde a sua infância A temer a Deus e a crer em Jesus como seu salvador pessoal Nascido na antiga Capadócia Região atualmente pertencente à Turquia Jorge mudou-se para Palestina com sua mãe Após a morte do pai Lá foi promovido a capitão do exército romano Com a idade de 23 anos, passou a residir na corte imperial em Roma Exercendo altas funções Por essa época, o imperador Diocleciano Tinha planos de matar todos os cristãos No dia marcado para o Senado confirmar o decreto imperial Jorge levantou-se no meio da reunião e afirmou Que os ídolos adorados nos templos pagãos eram deuses falsos O imperador tentou fazê-lo desistir da fé Torturando-o de vários modos Finalmente, Diocleciano, não tendo êxito em seu plano macabro Mandou degolar o jovem e fiel servo de Jesus Sua sepultura está na Lídia, cidade de São Jorge Perto de Jerusalém, na Palestina É local de peregrinação Não sendo interrompida nem mesmo durante o período das cruzadas Ele foi escolhido como padroeiro de Gênova De várias cidades da Espanha, Portugal, Lituânia, Inglaterra E um sem número de localidades em todo o mundo A devoção a São Jorge rapidamente tornou-se popular Diz a lenda que São Jorge derrotou um pavoroso dragão Usando para isso sua fé em Cristo São Jorge virou um símbolo de força e fé Seu rito litúrgico é oficializado pela Igreja Católica A festa acontece no dia 23 de abril Tanto no Ocidente como no Oriente Reflexão Na tradição popular, a figura de São Jorge tem um lugar garantido Protetor fiel e corajoso do povo devoto Está presente em forma de imagens e quadros Na maioria das casas católicas São Jorge, apesar das confusões religiosas Que o levam, sobretudo, às religiões afro-brasileiras É um santo católico, com festa litúrgica oficializada E celebrada com fervor no Oriente e Ocidente Sua fama de guerreiro o fez um santo invocado Em situações limites e consideradas impossíveis Oração, reservos Deus Todo-Poderoso Vós nos protegeis pelos méritos e bênçãos de São Jorge Fazei que este grande mártir, com sua couraça Sua espada e seu escudo, que representam a fé, a esperança e a caridade Esclareça a nossa inteligência e ilumine os nossos caminhos Fortaleça o nosso ânimo nas lutas da vida Que ele nos alcance de vós a firmeza Diante da vossa vontade contra as ciladas do mal E assim, vencendo como São Jorge venceu Possamos triunfar convosco no céu E participar das eternas alegrias Amém Shalom Adonai A paz de Cristo Jesus Shalom Adonai é uma expressão hebraica A tradução é a paz de Deus, a paz de nosso Senhor E para nós, Jesus é Deus Jesus Cristo é o nosso Deus Então, Shalom Adonai, a paz de Cristo El Shaddai El Shaddai é o Deus Onipotente O Deus Todo-Poderoso Ele há de prover Ele vai providenciar, acredite você Você que está pedindo, suplicando, clamando por Deus Ele atende no tempo dele O tempo de Deus é o Kairos O nosso é o Kronos Nosso tempo é o Kronológico O tempo de Deus é o Kairos É outro tempo E um dia nós vamos viver Num mundo que não haverá mais tempo nem espaço Seremos como anjos Isso acontecerá na volta de Cristo Quando Ele nos julgar E para estarmos aptos a ir para esse mundo novo Onde a felicidade será plena e eterna Temos que nos arrepender de nossos pecados Pedir perdão a Deus E acreditar que Jesus Jesus é Deus no mistério da Santíssima Trindade Shalom, a paz E o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós Disse São Paulo Apóstolo Shalom, a paz E o sofrimento de nós E a paz E a paz Obrigado.